Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu amo, que são looks com tons terrosos. Quem acompanhou hoje os filhos das últimas semanas de moda, percebeu uma volta àquela moda mais clássica, mais básica, sem tantos extremismos e coisas uau pra chocar e pra virar, enfim, bombar no Instagram, no TikTok. A gente não sabe se isso foi uma resposta aos excessos de algumas últimas temporadas aí, que geraram até críticas, né? Tipo, onde está a moda? Agora a gente faz tudo pra chocar e tal, no qual os desfiles e até as roupas adquiriram uma vibe até um tanto bizarra, assim, né? Que realmente a gente ficava na dúvida se era moda, se era arte, se era pra chocar, se era pra virar meme na internet, tipo, a gente ficou nessa dúvida. Rolou essa crítica. Ou pode ser também que essa volta a uma coisa mais normal seja o ciclo da moda, né? A gente sempre sabe, tá cansado de saber que a moda vem, existe em ciclos, então, como tava numa alta essa coisa mais diferentona, mais ousada, o ciclo natural é as coisas voltarem um pouco pro normal, pro mais básico, né? Então, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser uma junção dos dois fatores. Fato é que, sim, nos últimos desfiles a gente viu essa volta dos clássicos, até nas modelagens, né? Muito nas modelagens, no estilo das roupas, nos desfiles mais comedidos e também nas cores, tá? Então, conversando com tudo isso, né? Essa volta ao mais básico, ao mais clássico, os tons mais neutros estão com tudo. E nesses tons neutros, eu destaco os tons terrosos, porque eles são os meus preferidos da vida, assim, gente. Eu vibrei tanto com essa volta do marrom, que vocês não têm ideia, assim, sabe? Então, o marrom, que tava esquecido aí há algum tempo, né? Já faz algumas temporadas aí que ele tá voltando e ele se mantém, tá? Ele apareceu de novo em alguns desfiles super bacanas, essa última semana de moda, inclusive de Paris, tá? Vários looks com tons terrosos, principalmente o marrom. Então, ele se mantém super em alta. Eu sempre falo pra vocês que as roupas, elas significam sempre alguma coisa, elas passam uma mensagem, né? E as cores têm muito disso também. Elas passam uma mensagem pro mundo e elas até influenciam no nosso humor, né? E eu acho que é por isso que eu gosto tanto de usar tons terrosos, que eu acho que tem muito a ver com a minha personalidade. E eu acho que são tons muito fáceis de usar e de se combinar entre si. E os tons terrosos, por serem tons reais, né? Que a gente encontra na natureza, eu acho que eles passam essa coisa de naturalidade, do estilo effortless chic, né? Que é um chic, são cores chiques, extremamente elegantes, mas que não são cores difíceis de usar. É assim, sabe? É uma pessoa chique e sem esforço, aquela que usa tons terrosos, eu acredito, né? Eu acho que passa essa vibe e eu acho que esses tons terrosos também são cores que acalmam, sabe? Que trazem essa presença, tipo, da natureza, da terra. Eu gosto muito, muito, muito. O look que eu tô usando hoje, por exemplo, é todo da Insider, que vocês sabem que é uma marca que eu amo demais, demais, demais. Porque tem looks maravilhosos, peças maravilhosas e extremamente confortáveis, fáceis de usar. E o engraçado é que a Insider me conquistou desde o começo justamente pelos tons. Eles têm uma gama enorme de cores, tá? Mas eles amam tons terrosos. E tem várias cores, várias peças, né? Em diversos tons terrosos, que combinam demais entre si. O top que eu tô usando é o Perfect Top, que ele é realmente o top perfeito, tá? Dá pra usar assim, como top, né? Que eu acho que fica super lindo. Dá pra usar com sobreposição, tipo, com uma camisa por cima, eu acho que fica super legal também. E dá pra usar também como se fosse uma lingerie mesmo. Ele tem um tecido bem coladinho no corpo, né? Tem um bojo removível e eu posso dizer, gente, é um dos melhores bojos da vida. Que eu sou aquela pessoa, que assim, eu vejo alguma coisa com bojo, um top, um sutiã e eu já tiro. Porque eu não gosto do bojo, eu acho que não fica no lugar certo. Eu acho que não, sabe? Não funciona. Gente, eu falei, vou experimentar com bojo, né? Ficou perfeito. É o bojo perfeito, eu juro. Você se sente confortável, não fica transparente, não marca. É assim, perfeito. E sem palavras pra esse tom, que é meio que um café com leite, assim. Que combina com tudo. Fica muito chique, muito elegante. E a calça é a Wide Leg, que eu já mostrei algumas vezes pra vocês. Porque, assim, é uma das minhas calças preferidas mesmo. O tecido é imbatível. É um tecido muito gostoso de usar. Ele é estruturado na medida. E o legal é que é bem versátil. Dá pra você usar com salto, com looks mais chiques. Que eu já usei outras vezes. E dá pra você usar de maneira mais casual também, sabe? Enfim, vou deixar o link no bloco de descrição pra vocês. Porque Insider realmente tem várias opções de peças maravilhosas. E tem várias opções de tons terrosos muito chiques, muito elegantes, diferentes, tá? Ah, e vocês sabem que eu sou super parceira da Insider. E eu tenho cupom de desconto, tá? O cupom LUISA15 dá 15% de desconto em qualquer compra Insider. Então, aproveitem. Vou deixar tudo aqui pra vocês, aqui embaixo, todas as informações. Outra coisa de tons terrosos, gente, eu gosto muito de usar tons terrosos monocromáticos. Tipo, do pé à cabeça, sabe? Tem alguns tons que você vai falar de usar monocromáticos, tipo um look inteiro pink. Até um look inteiro vermelho. Às vezes a gente pode assustar de pensar de usar um look dos pés à cabeça nesses tons, durante principalmente o dia a dia, né? Eu acho que os looks de tons terrosos funcionam muito com looks monocromáticos. Eu acho que fica super chique, fica super elegante. E não fica aquela coisa too much que dá medo de usar, sabe? Então, até pra você que é mais básica, você pode sair daquele seu look pretinho, todo pretinho básico, e apostar em looks de tons terrosos, que eu acho que funciona. Outra coisa, se você tem dúvida de como misturar cores, né? Que a gente às vezes fica com dúvida. Gente, tons terrosos, praticamente todos, eles funcionam muito bem entre si. Você pode pegar, tipo, uma calça de um tom terroso, com uma blusa de um tom terroso, eles funcionam, sabe? Tanto que as minhas peças Insider, a maioria eu tenho nesses tons mais terrosos, e elas funcionam muito bem entre si. Eu consigo fazer o mix and match muito fácil, sabe? Então, fica a dica aí também, se você tem essa dificuldade na hora de combinar cores. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aí como vocês gostam de usar os tons terrosos, se vocês gostam desse tipo de cor. E eu posso fazer um vídeo até só sobre marrom, combinações com marrom, como usar marrom, vestido marrom pra festa, gente, pra casamento, pra formatura. Eu acho esquermo. Enfim, me digam aí que eu posso fazer mais, comentar mais sobre esse assunto, que eu sou perita e eu amo. Um beijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau.